Eu sou o Wallace Lima e estou gravando esse vídeo aqui para falar todos os detalhes sobre a Egrégora Quântica de Cura, que é um trabalho muito especial que eu venho desenvolvendo com a minha esposa, Eveline Carvalho. E nesse vídeo eu vou trazer todas as informações necessárias para você entender como é que você deve se preparar para a Egrégora, quem pode participar da Egrégora, qual o tempo de duração, quais são os temas que nós trabalhamos na Egrégora, para quem serve a Egrégora. Então o primeiro ponto que eu quero abordar é exatamente para quem é a Egrégora Quântica de Cura. Então, o que é na verdade a Egrégora Quântica de Cura? A Egrégora Quântica de Cura está baseada em um trabalho que nós desenvolvemos ao longo do tempo e aperfeiçoamos, que está associado ao treinamento de reprogramação quântica celular. No treinamento de reprogramação quântica celular nós usamos como fonte de emanação de energia de alta vibração, essa organite aqui, que é a organite que tem 14 mil angstons de vibração muito acima da média das organites e ela é uma ferramenta que transmuta energias negativas em energia positiva e faz também o equilíbrio energético. Então, quando nós estamos trabalhando na Egrégora Quântica de Cura, que acontece uma vez por semana, está direcionada exatamente para aquelas pessoas que estão com problemas de saúde, que estão com problemas emocionais, que estão com dificuldades de dormir, que estão com pressão alta, que estão na verdade buscando acessar a paz interior, o equilíbrio, o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, sobretudo o equilíbrio espiritual. Então, a Egrégora é uma fonte de energia onde durante 30 minutos, normalmente nós fazemos às quintas-feiras, das 19h às 19h30, às vezes, eventualmente, nós mudamos o horário quando estamos em viagem, mas tudo isso é avisado previamente. Então, durante 30 minutos, eu e a Eveline vamos estar emanando a vibração elevada da Egrégora Quântica de Cura através dessa argonite e através da música, que é a música também que faz parte do treinamento de reprogramação quântica celular, que foi uma música composta por um grande músico de reputação internacional que passou por um processo de cura durante um treinamento que eu fiz, e ele me deu essa música de presente, dizendo, use essa música para gerar benefícios para mais pessoas, porque eu me curei e sou muito grato por você. Então, é uma música de muita, de uma vibração muito elevada, de uma pessoa que se curou através dessa, de uma experiência muito extraordinária, e essa música, durante o processo da Egrégora, que dura 30 minutos, nós emanamos a energia, nós vamos ler. Como é que funciona a Egrégora? Você se inscreve, tá? E aí, você nos manda o seu endereço, a sua data de nascimento e o seu nome de batismo. No caso das mulheres, muitas mudam o nome ao se casar, então tem que ser o nome de batismo. Então, durante a Egrégora, nós iniciamos lendo o nome de cada pessoa, eu e a Eveline, e se conectando a essa pessoa, através de um princípio da física quântica, que deu o prêmio Nobel a três físicos quânticos em 2022, que é a de não localidade quântica, né? Que é o mesmo princípio da oração intercessória, que tem inúmeros trabalhos científicos mostrando que pessoas, quando se reúnem com a intenção de direcionar uma intenção de cura através da oração para pessoas que estão hospitalizadas, essas pessoas, de fato, melhoram, reduzem medicamento, diminuem mortalidade, meditações quânticas de cura, também direcionando essa intenção, existem trabalhos científicos comprovando tudo isso, ou seja, a intenção de cura, você direciona uma intenção, e quando você direciona a intenção e emana essa energia, então você emana poderosos campos eletromagnéticos que levam essa informação automaticamente, instantaneamente, não localmente, quer dizer, instantaneamente, acontece instantaneamente. Por isso que as pessoas que participam da egrégora sentem um bem-estar instantâneo, pessoas entram em profundo estado de relaxamento, pessoas têm uma disponibilidade para dormir. Inclusive, nós, quando estamos aplicando, quando nós terminamos de ler todas as pessoas, quando nós fechamos a egrégora, porque a egrégora é um campo de energia coletivo onde as pessoas estão com a mesma intenção, né? Lembra quando Jesus falou, quando dois ou mais falarem em meu nome, eu estaria ali? Então, exatamente, ele está dizendo, quando você se conecta a mim, eu estou dentro desse campo, eu me conecto a você também. Então, na egrégora, nós estamos exatamente criando um campo de conexão, através da leitura de cada nome, nós estamos interligando todas as pessoas dentro desse campo, e aí, quando nós terminamos de ler a última pessoa, esse campo da egrégora é fechado, e nós emanamos, né? Igualmente, para todas as pessoas, a mesma vibração. Os resultados são extraordinários. A técnica de reprogramação quântica celular, ela tem um potencial já comprovado de elevação do nível de consciência das pessoas, e o nível de consciência das pessoas, elevado, significa instalação de um programa de autocura, ativação da glândula pineal, quando nós ativamos a glândula pineal, nós ativamos a produção de cinco variações da melatonina, que é um poderoso hormônio, que nos possibilita o sono, o sonho, e ele por si só, quando você tem um sono reparador, ele já funciona como uma verdadeira farmácia. Só que na egrégora quântica de cura, no treinamento de reprogramação quântica celular, nós vamos ativar a glândula pineal, de forma que ela vai produzir cinco variações, digamos assim, turbinadas, de vibração mais elevada da melatonina, que funcionam como uma verdadeira farmácia. Como se você estivesse tomando um ansiolítico, você diminui o ruído da conversa negativa, ou seja, o centro da sobrevivência, chamado amígdala cerebelar, ele diminui aquela conversa, você entra em estado de relaxamento, estado de presença, como se você estivesse tomando um ansiolítico natural. Ao mesmo tempo, ele produz duas variações de dois poderosos antioxidantes, que atua no sistema cardiovascular, no sistema cerebral, ele atua atacando os antioxidantes, ele funciona como antioxidante, atacando os radicais livres, ele aumenta a sua imunidade, ou seja, é quase que uma farmácia completa. Uma outra dessas variações da melatonina, ela vai atuar elevando a sua energia cerebral, daí que as pessoas começam a acessar informações de frequência mais elevada, ou seja, onde é que estão as frequências baixas? Estão na negatividade, nos pensamentos de negatividade, na culpa, no medo, na raiva, no orgulho, na inveja, no ciúme. Então, é como se ele, essas estruturas, elas bloqueassem esses pensamentos negativos e levam você para um estado de conexão, é como se você ligasse uma TV em uma frequência mais alta, vendo programas de TV com conteúdos mais elevados, mais animadores, mais espiritualizados, que vão trazer para você paz de espírito. Então, nós temos resultados de pessoas que melhoraram, regularam a pressão após a egrégora, que melhoraram dores físicas, pessoas que tinham feito cirurgia de tumores cancerígenos, que sentiram melhora, sentiram acelerar o seu processo de cura. Então, são inúmeros benefícios, porque, na verdade, você vai estar despertando a inteligência inata que o seu corpo já tem. Você vai deixar de atrapalhar o seu corpo ou entrar no estado de paz e, com isso, você vai trazer esse fortalecimento da sua imunidade a partir de um estado de presença real. Wallace, então, como é que eu devo me preparar para a egrégora? É o seguinte, como eu falei, nós costumamos fazer essa egrégora às quintas-feiras, normalmente das 19h às 19h30, e, se você estiver em casa, então, simplesmente, você relaxa, toma um banho, coloca um óleo essencial e fique no estado de receptividade, sem expectativas. A expectativa termina gerando ansiedade, então, simplesmente, você fica no estado de receptividade. Eu não sei se você já recebeu, por exemplo, um reiki à distância. Então, o reiki é uma das terapias energéticas mais antigas, fundada pelo japonês, e que também é transmitida à distância, usando o mesmo princípio da não-localidade. Então, é simplesmente você ficar no estado de receptividade e de gratidão. Esses dois estados são os melhores estados para você estar. Aí você me pergunta, e se eu estiver dormindo, eu vou receber a vibração? Vai. E se eu estiver dirigindo, eu vou receber a vibração? Vai. É como o oxigênio. O oxigênio está em todo lugar. Você pode estar dormindo, pode estar trabalhando, você vai estar recebendo, porque são ondas eletromagnéticas que vão estar chegando até você. Se eu estiver trabalhando, eu vou receber a vibração? Vai também. Então, independente de como você esteja, você vai receber essa vibração poderosa. Uma pessoa hospitalizada pode fazer? Pode. Uma pessoa em coma pode fazer? Pode. Pode ser emanado para as crianças? Pode. Os resultados para as crianças são extraordinários. Tem uma aluna nossa que terminou o RQC em Fortaleza e fez para um afiliado dela a distância, o RQC, a vibração do RQC. a criança estava muito mal. Estava dois dias que não comia, estava muito triste, entendeu? E assim, em 22 minutos, ela deu um depoimento, em 22 minutos, a criança, a mãe da criança mandou uma foto dela e disse, o que é que você fez? Então, a criança já estava com o olhinho brilhando, já tinha voltado a comer. Então, os resultados são fantásticos. Tem também para as pessoas que nos acompanham que fazem periodicamente para os seus animais de estimação, os seus pets que estiverem doentes, passando por uma cirurgia, tudo o que é vida pode receber a vibração. Então, você vai estar... Aí você me pergunta, qual é a recomendação? Quantas... Qual é o mínimo de sessões que eu devo fazer para amplificar o resultado desse tratamento energético, quântico, de cura quântica à distância? Olha, a recomendação que nós temos é que você deve fazer pelo menos três egrégoras. Em semanas seguidas ou pode ser em semanas alternadas, vai daí da sua necessidade. De preferência, nós recomendamos em três semanas seguidas para que você possa estar exatamente cada semana como se você estivesse ali adubando o solo do seu corpo para que ele prepare e possa cuidar de você da melhor forma possível. E quando eu termino essas três semanas, eu posso fazer mais três egrégoras? Posso fazer mais uma sequência? Pode, mas a recomendação é passa uma semana em descanso, porque aí você vai ter todo o processamento. Então, nós temos pessoas que já fizeram mais de dez egrégoras e estão cada vez melhor. Pessoas com doenças crônicas, com doenças autoimunes, com problemas emocionais complexos, então é como se você fosse descascando ali a cebola e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando, e quanto mais você faz, melhor você fica. Claro que você tem a opção também de optar em fazer o treinamento de reprogramação quântica e celular e dominar a técnica para se auto-aplicar e aplicar em outras pessoas. Mas, enquanto isso, você pode estar participando da egrégora. Inclusive, nós apresenteamos os nossos alunos com a egrégora já para que eles possam estar recebendo essa vibração e estar sendo beneficiado com isso. Wallace, tem algum bônus específico? Veja, toda semana nós temos um bônus fixo, que é um bônus que está voltado exatamente para levar o seu nível de consciência. É o nosso programa Despertar Quântico em que todos os dias eu gravo um vídeo novo, trazendo mensagem de otimismo, mensagem de elevação de vibração, dicas de imunidade. Às vezes, eu pratico meditação, pratico algum tipo de terapia rápida para te ajudar no seu processo evolutivo para fortalecer a sua imunidade, fortalecer a sua autoestima, elevar a sua vibração e o nível de consciência. Então, você durante três meses vai receber conteúdos diários, são vídeos, curtos aí, aproximadamente de cinco minutos para injetar energia nova em você. Todo dia você tem ali um impulso novo para que você possa estar exatamente começando o dia em alta vibração, em alta energia e desconstruindo a negatividade dos pensamentos, sentimentos e emoções. E aí, normalmente, toda semana nós temos alguns bônus extra, nós temos alguns bônus extra. Então, se você vai se inscrever nessa semana agora, então, é só você ver quais são os bônus extras que nós estamos oferecendo. Cada semana tem um bônus, um ou dois bônus extras que são também conteúdos complementares para te ajudar nessa jornada. Todo o nosso trabalho é voltado para inspirar você a ser uma pessoa melhor. Todo o nosso trabalho é voltado para ajudar você a se libertar da dependência química dos medicamentos como eu fiz há mais de 30 anos. e mostrar também que você já tem uma inteligência inata de autocura no seu corpo. Você precisa despertá-la e você precisa também se aproximar da natureza, das práticas naturais de saúde para que você não esteja agredindo o seu corpo com os medicamentos invasivos e perigosos, destrutivos, com tantos efeitos colaterais que levam muitas pessoas à dependência e ao sofrimento contínuo. Wallace, qual é o investimento para participar da Egregor? O investimento é de apenas R$191,00. Então você vai poder fazer esse pagamento à vista no cartão de crédito e poderá parcelar em até 12 vezes no cartão. Pode fazer em Pix? Pode. Pode fazer em Boleto? Pode. Então você, qualquer dúvida também sobre essa questão de pagamento, se você quiser fazer uma transferência, pode fazer uma transferência bancária, fala com a nossa equipe que a equipe manda a nossa conta. Pode fazer depósito enquanto pode. Então assim, o importante é você estar disponível disponível para evoluir, disponível para se curar, disponível para cuidar de você. Então a Egregor é algo que você pode também presentear a outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão indicando para os seus pais, que estão com problema de saúde. Nós temos tido resultados, inclusive com dependentes químicos. Teve uma mãe que entrou em contato conosco, com um filho com dependente de álcool, de cocaína, e que a partir da Egregor ele começou a ter uma melhoria no seu comportamento, no seu bem-estar. Então isso também é algo que a gente já tem casos específicos de pessoas com dependentes químicos, pessoas mais idosas, pessoas que estão precisando de um apoio. Então isso é um presente que você pode dar para o seu pai, para a sua mãe, para qualquer pessoa que você ama. Mas lembre-se, a primeira pessoa que você precisa aprender a se presentear é você mesmo, é você mesmo. Então a Egregor é para você que está aqui nos assistindo. E é sempre uma alegria para mim, Eveline, quando a gente se reúne, porque ao mesmo tempo que nós estamos nos doando, nós estamos recebendo também. Então é muito comum que depois que a gente lê todo mundo, a gente relaxa, deita na cama e entra em estado de profundo relaxamento. Nós quando teremos ali aquele sono tranquilo, e a gente sempre volta com muito mais energia, com muito mais alegria, com muito mais disponibilidade. Essa disponibilidade que é o que a gente quer que você acesse a disponibilidade de fazer o bem, a disponibilidade de se transformar em uma pessoa melhor, a disponibilidade de se autocurar. E para isso você precisa investir em você. Então começar trabalhando com a Egregor é um ponto de partida para você ir para níveis mais altos. Então fica aí a dica, lembrando que você vai receber sempre três meses de assinatura, um vídeo diário que é o Despertar Quântico, o programa Despertar Quântico. Além disso, você tem uma biblioteca de mais de dois mil vídeos que eu já gravei, que esse programa tem mais de seis anos de duração. Então todos os vídeos que eu gravei passados você vai estar lá. Você pode tirar esses três meses para estar investigando, estudando, se aprimorando com esses conhecimentos que nós estamos repassando. Será uma alegria ter você conosco participando da Egregor. Divulgue, compartilhe com mais pessoas que a gente está no momento de compartilhar aquilo que é bom para que mais pessoas acessem, elevem o nível de consciência. Quanto mais pessoas curadas, quanto mais pessoas transformadas, melhor o mundo e nós vamos também receber de volta essas boas energias. Aguardamos você na Egregor. Um grande abraço. do adivariado. E depois